Ser urbano é viver bem localizado, é por isso que eu quero que você conheça a Urbovila Prudente. Que sucesso, né Wagner? Sucesso de vendas, condições especiais para você. É só você vir aqui, conversar com os corretores, conhecer os decorados, você vai se apaixonar. São apartamentos de 63 a 80 metros quadrados, 2 e 3 dormitórios. Olha que maravilha, e a planta é muito bem projetada, você vai ver de perto todas as unidades com cozinha, sala, integrados ao terraço e as vagas. Livres, cobertas e determinadas. O lazer também é incrível. Olha só, você vai encontrar piscina externa com deck molhado, tem piscina interna, academia, espaço gourmet, praça de convivência tem também, pet place, car wash e muitos outros. Ah, e o projeto é super moderno também, a fachada está muito bonita, são duas torres para você, tem recarga para veículos elétricos aqui, bicicletário e muito mais. Agora, como eu falei, que ser urbano é viver bem localizado, a localização aqui está excelente. Próxima é a estação oratória do Monotrilho e faço acesso às rodovias também. Acesso a Dutra, acesso a Lanchieta, imigrantes. Hipermercado tem aqui muito perto, tem o Shopping Moca também. Agora é o seguinte, Wagner, se eu chegar aqui no final de semana, conversar com os corretores e fechar o negócio, comprar meu apartamento, eu vou ganhar presente? Você chegando aqui e comprando, você ganhará um grill. É isso mesmo, fechou seu apartamento nesse fim de semana, você ganha um grill. Então não perca tempo, já anota o endereço aí. Então você precisa vir, você ouviu direitinho, tem condições especiais de lançamento, os corretores esperando a sua visita, vem conhecer os decorados que estão lindíssimos, localização perfeita. Ou seja, a sua família vai adorar, área de lazer completa. Então faz o seguinte, quer ser urbano, quer viver bem localizado, então vem conhecer Urbovila Prudente. Te esperamos.